No final de semana, muita emoção e fé marcaram a celebração da Santa Missa em Trindade, a capital da fé de Goiás. Nossa equipe teve por lá para registrar esse lindo momento de devoção. Acompanhe com a gente. Crianças, jovens, adultos, idosos, pessoas de todas as idades reunidas no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno para acompanhar a celebração no fim de semana. Antes da missa, muita animação entre os fiéis. A missa da 24ª Semana do Tempo Comum foi celebrada pelo reitor do Santuário, Padre João Paulo Santos. Com o avanço da vacinação contra a Covid-19, o Santuário Basílica continua com os cuidados para evitar a proliferação da Covid-19, mas recentemente voltou a receber os visitantes de todas as partes do país. Os fiéis vêm até aqui para rezar e agradecer as bênçãos ao Divino Pai Eterno. Dona Júlia veio pela quarta vez ao local. Moradora de Patos de Minas, em Minas Gerais, viajou mais de 500 quilômetros para se encontrar com o Pai Eterno. Aí então eu vim com as meninas e chegando aqui, eu fiquei fora de mim, né? Falei, meu Deus, que lugar abençoado, assim, você chega, você sente aquele acolhimento, né? Do Pai Eterno, das pessoas, te dá aquele prazer de viver, de... Assim, parece que a minha vida mudou, sabe? O Evangelho falou sobre a Palavra de Deus, que é exigente e que tem a ver conosco. Deus fala com cada um de nós. A Palavra dirigida diz para visitarmos alguns sentimentos e tirar de nós os não evangelizados. Então hoje a liturgia da Palavra para a nossa celebração chama a nossa atenção para alguns sentimentos não evangelizados que podem habitar em nosso coração, mesmo estando na comunidade, mesmo estando na igreja. Hoje no Evangelho Jesus fala do seu destino, a sua paixão, morte e ressurreição. Porém, os seus discípulos estão cultivando o sentimento de ambição. Eles querem saber quem, entre eles, será o maior. E o ensinamento de Jesus é justamente o caminho inverso, o caminho da abnegação, do esvaziamento, o caminho da cruz. Quem quiser ser o primeiro, que se torne o último e aquele que serve. Esta é a mensagem para nós hoje, a partir da Palavra de Deus dirigida ao nosso coração. Durante a missa, os fiéis louvaram, rezaram e cultivaram a fé no Pai Eterno. A dona Júlia, mais uma vez, se sentiu cheia da graça e do amor por participar da celebração no santuário. E vai voltar para casa, mais uma vez renovada. Parece um sonho, né? Parece que eu estou em outro lugar, mas assistir a missa é mesmo sentir paz, sentir bem, poder sentir viva, né? É isso que eu sinto, sabe? Muito bem mesmo. É aquela paz que você sente, que em outro lugar ele não sente. É isso que eu sinto, sabe?